Olá, hoje a Atitude BR saiu do estúdio e veio até a Wizard conversar com o Sr. Carlos Wizard Martins, que é presidente do Grupo Multi. Tudo bom, Sr. Carlos? Tudo bem, a satisfação de estar no seu programa novamente. Eu que agradeço. Falando em inovação, o que é inovação para o Sr.? É antever, prever uma tendência de mercado e começar a praticá-la imediatamente. Agora, caneta que fala inglês, é isso? Então, este é o grande lançamento da Wizard para o mercado brasileiro. Nós fizemos um trabalho de desenvolvimento há mais de um ano, tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto didático. E nós finalmente lançamos a convenção nacional da Wizard este ano, a WISPEN. A caneta que fala inglês. É a primeira caneta a ser lançada para o ensino de idiomas no mercado nacional e internacional. Como que funciona essa caneta? Nós temos a caneta com um leitor e esse leitor, ele é capaz de identificar microcódicos que fazem parte do livro. Ou seja, cada parte, cada página, cada imagem, texto que aparece no livro, ele vem com uma impressão de microcódicos. Esses códigos, eles são invisíveis ao olho nu. Você, através de uma lupa, consegue identificar, mas naturalmente você não vê. A caneta, consequentemente, ela faz a leitura dos códigos e, então, na prática, o que o aluno faz? Ele pode dar o WISPEN na mão, ele basta tocar o texto que aparece no livro e a caneta reproduz o texto que aparece no livro. Existe a possibilidade de expandir para os outros idiomas? Exatamente. O primeiro ano vai ser lançado para todo o material didático do inglês e, naturalmente, nos próximos anos, expandiremos para os demais idiomas. E se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, acesse o nosso site atitudebr.com e siga a gente no Twitter também. Até mais e sucesso! Oferecimento Sebrae, Alps, ADP e Wizard.